E aí galera firmeza M2Gamer de volta com mais um vídeo topzera pra vocês aí Trazendo sempre novidades e informações sobre Call of Duty Mobile Esse vídeo aqui será um vídeo para tirar dúvidas da galera aí Referente a beta, aonde será a nova beta do Call of Duty Mobile E sim, irá ter outras betas, irá acontecer outras betas antes do lançamento Se for por ordem, se for por ordem, ainda vai ter mais umas duas betas ou três betas Primeiro foi lá na Índia, que pega o continente da Ásia Foi a Oceania, que é a Austrália, pode ser agora na Europa Ou no continente sul-americano, também tem África e norte-americano Minha opinião, M2 Games, os Estados Unidos vão ser o último Ou se não for o último, pode ser o próximo, só que o lançamento vai ser bem depois Pelo vídeo que eu fiz, há um tempo atrás, uma pessoa bem influente Divulgou uma data que o jogo seria lançado em agosto Se for em agosto mesmo, vai acontecer mais betas Se for antes de agosto, vai ter só mais uma beta Aí sim, a beta vai ser norte-americana Mas, se não for assim, se for só em agosto A beta norte-americana vai ser a última Então, não tem... Presta atenção, não tem ninguém jogando esse game Ninguém recebeu atualização Não tem nada Tem pessoas gravando aí Cuidado, cuidado mesmo com os APKs Os falsos APKs Esses sites aí, mandando você baixar A atualização Não tem ninguém jogando, tá galera? Não tem ninguém jogando Eu já me informei, estou me informando, trocando ideia com a galera Eu tenho aí o pessoal Conhecimento com muita gente aqui Se sair o jogo, realmente eu vou ser avisado Ou se eu conseguir antes, eu aviso a ele É assim que... É uma irmandade, tá? É um ajudando o outro Se sair, um avisa pro outro Tranquilo? Por enquanto, não tem nada, galera Nada Ai, me doa, mano, UFO Tem um servidor lá de norte-americano Americano da Califórnia, não sei de que Do COD Mobile Eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui E vou explicar uma teoria aqui Que vocês vão concordar comigo Jóia Eu tô aqui no UFO VPN, tá no meu celular Você vai lá e escolher a localização Beleza Vai com a Alpha Duty Mobile Caraca COD Mobile americano Califórnia, que não sei o que Jóia Tá lá Beleza Eles colocaram isso lá Por quê? Olha só Por que eles colocaram isso? Eles estão antecipando uma coisa que ainda não existe Tá? Então eles estão colocando uma coisa que não existe O que que acontece? Como é que funciona o UFO? O UFO você tem que assistir propagandas Pra ganhar moeda Pra conseguir usar os minutos Então toda vez que você ficar tentando entrar aqui Pra testar pra ver se o jogo Saiu ou não Você tem que assistir um vídeo E assim, imagina milhares de pessoas fazendo isso Ao mesmo tempo O aplicativo tá ganhando dinheiro Então o que acontece? Eles estão colocando aqui Isso aqui pra instigar você Entrar ali E ficar testando o jogo toda hora Entendeu? É assim que tá funcionando Eles estão fazendo aí Tipo que uma malandragem Pra vocês Acessarem E ganhar E ver vídeo Pra eles ganharem dinheiro Beleza? Então não tem nada, galera Não tem nada Ainda certo Olha só Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui Calma aí, rapidinho Um negócio pra vocês aqui Ó Pera aí Deixa eu fechar aqui Captura de tela Beleza Ó Isso aqui Esse vídeo meu aqui Eu fiz em 11 de junho Quando tinha a beta da Austrália Quando eu falei sobre a UFO VPN Jóia Vocês podem ver Que quando tava rolando a beta da Austrália Tinha um servidor De COD Mobile China Dentro da UFO Mas por que tinha um servidor de COD Mobile China? Não sei Não tinha a beta da China rolando Não tinha nada da China rolando Mas tava lá O servidor da China Por que tava lá? Porque O cara na curiosidade O cara usava essa Essa E clicava nessa VPN Pra tentar fazer alguma coisa Entrar no servidor Agora você imagina Milhares de pessoas Entrando aqui ao mesmo tempo E assistindo vídeos Vai gerar monetização pro aplicativo Então que é meio que uma malandragem Tá Vai instigar a pessoa a entrar No aplicativo e usar Não Tem de novo repetindo Não tem ninguém jogando Não tem beta nenhuma por enquanto Se tem alguém tá sozinho jogando ali na Quietinho Não quer divulgar Mas eu acho que não tem E não será Na minha opinião agora Agora não será A norte-americana Se for a norte-americana Vai ser a última beta Tá Se for a norte-americana Vai ser a última beta Mas creio eu Que será Europa Um país bem grande da Europa Ou sul-americano Aqui no Brasil Ou outro país Aqui sul-americano Mas provavelmente Brasil Tá Fiquem tranquilos Tá Que qualquer coisa Se sair a beta Eu passo pra vocês Mas tome muito Mas muito cuidado Com os APKs falsos Com os vídeos fake Que agora é o momento De ter vídeo fake A galera postando Vídeo da beta Da Índia A beta da Austrália Falando que é vídeo novo Vai ter um monte Já me mandaram link Pra caramba Nos meus comentários Aliás eu falo Fake Vídeo antigo Tal, tal, tal Porque dá pra você saber Quando que é O vídeo É novo ou antigo Porque o cara Bota lá o vídeo Clica no meu site Pra baixar Beleza Clica no site do cara lá Tem um troço meio estranho E eu boto logo direto Na minha descrição Não fico escondendo o jogo Tá ligado Eu boto logo na minha descrição Eu sei que tem pessoas Que tem site Eu tenho meu site Mas eu não uso muito Mas a galera tem um site Que faz você ir pro site dela Ela monetiza Aí você clica no link Ela vai monetizando Chegar lá não tem nada Então ela tá de Propaganda enganosa Enganando a galera Tranquilo Só você ver o vídeo Com o dislike Olha pro dislike Se tiver alto o número De dislike Sai fora que é fake Porque a galera Não vai gostar E vai dar dislike nos vídeos Então presta atenção Não tem nada confirmado De beta Só porque apareceu no UFO O pessoal tá desesperado Cara, o UFO não é nada O UFO é só um aplicativo De VPN O UFO não tem acesso Duvido muito Que o UFO Vai ter acesso Aí a Arquivos confidenciais Da Activision Não tem cara A Activision não vai fazer isso Pra um aplicativo de VPN Não tem como Impossível Impossível Então pessoal Fiquem atentos aí Porque não tem nada disponível É só o aplicativo Colocou um servidor lá Só pra entrar E não tá funcionando nada Beleza? Vamos aguardar Mais novidades Então no mais Vou ficando por aqui Muito obrigado mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Essa informação Se vocês curtiram aí Não se esqueçam de deixar o like Pra dar aquela força Pra M2 Games E também Quem é novo Quem gostar do conteúdo Do M2 Games Se inscrever no canal Pra dar aquela força Beleza? No mais Vou ficando por aqui Forte abraço Valeu, falou É nóis Até a próxima Tchau